Então, para o programa ser levado a sério, precisamos ter uma jornalista com credibilidade, com experiência, e poucas pessoas cumprem tão bem essa função como Leilani Neubar, daqui! Muito bem! Yeah! Tem gente fazendo conexão com um homem estranho no aeroporto, né, Leilani? Olha... Olha, poxa, essa foi a situação mais estranha que eu já vivi na minha vida, não tenho a menor dúvida. Tem muitos anos isso. Eu comecei a apresentar jornal, eu era muito menina, apresentei durante quatro anos, aí eu saí e fui fazer reportagem para o Fantástico, para o Globo Repórter, fui fazer matéria especial, e aí eu viajava muito fazendo matéria. E aí, aeroporto, não é como é hoje, hoje você senta no aeroporto, você bota o telefone na frente, né, e aí você fica ali escondida, atrás do telefone, mandando mensagem. Naquela época, eu tinha um livro, e sala de espera, da Ponte Aérea especialmente, é um lugar de muita azaração. Olha, é o Tinder da época. Agora, de qualquer forma, quando você não tinha celular lá atrás, realmente, né, se você não tivesse o livro, você simplesmente esperava, ficava olhando, e aí rolava azaração, quer dizer, o pessoal ali na paquera. Exatamente, era uma paquera, uma azaração. Aí tinha sempre aquele papo, eu conheço você, você não estudou no colégio São Vicente? Eu dizia não. Ah, então você vai à praia no Leme? Eu dizia não. E aí as pessoas diziam, mas eu tenho certeza que eu conheço você? E eu ficava com muita vergonha de dizer para as pessoas, você me conhece da Globo. Porque para quem não lembra, também, datado, isso é uma coisa muito bozó, né? Ah, o pessoal do Chico Enísio. O trabalho da Globo. É, porque pega, fica aparecendo que a gente está querendo. É, não, você é da televisão, rapaz, que você não me conhece. Mas, Fábio... Exato. Luiz Miranda quer falar, fala Luiz. Tem uma coisa que é muito comum no mundo, as pessoas nunca acham que elas vão ver um famoso. Quando elas veem, é sempre alguém que elas acham que conhecem de algum lugar. Nunca é diretamente famoso. A não ser quando é uma Sharon Menezes, uma Thaís Araújo. Fizeram 500 novelas. O Paulo Gustavo conta uma história do pai dele, que estava ali em Niterói dirigindo, viu Camila Pitanga, achou que conhecia de Itaipur, parou e falou, tô indo pra Itaipur, quer carona? Aí Camila Pitanga falou, não, obrigado. Ele, valeu. E seguiu reto. E Camila Pitanga com a cara de, por que eu ia entrar no carro do senhor pra ir pra Itaipur, meu Deus do céu? Ó, outra coisa, Leilani, as pessoas sempre acham que conhecem a gente, que uma vez eu estava com o Saulo no aeroporto também, meu marido é enorme, barbudo, com coca de samurai, e aí a menina chegou pra mim e falou assim, Thaís, tira uma foto comigo. Aí eu falei assim, eu não sou a Thaís. Você é a Thaís? Eu falei, não, eu não sou a Thaís. Claro que você é a Thaís. Eu falei, amor, eu estou te dizendo, ai Thaís, custa tirar uma foto? Eu falei assim, tá bom, só um pouquinho. Peguei minha bolsa, falei assim, Lázaro, segura pra mim aqui, por favor, não peguei para o Saulo. Tirei a foto. É, mas... eu sou cria da Globo, eu trabalho na Globo desde que eu tenho 19, mas eu já ouvi muito assim, ai, eu adoro o seu trabalho na Band. Meu Deus do céu. Enfim, tá lá, então, você falava para as pessoas o quê? Quando vinha falar, quem é você? Aí eu inventei uma historinha. Eu falei, você me conhece da sua casa, porque eu entro no jornal, na casa das pessoas, eu faço reportagem, então, todos nós, entramos na televisão. Aí eu brincava com isso, você me conhece da sua casa. Então, eu achava que era uma coisa delicada, gentil, que não parecia... Ótimo, não parecia esnobe, não parecia metida, aquela coisa. Ah, sou da Globo, né? Então, isso sempre funcionou. E eu fiz isso várias vezes. Até que, nesse dia, na ponte aérea, sentei com o meu livrinho na cara, ali, aí estou vendo um garoto me olhando. Até bonito, vou ser sincera com vocês, um menino bonito me olhando. Eu falei, gente, está me olhando. Falei, beleza, não sei o quê, tudo bem, mas estou aqui com o meu livro. Aí ele me olhava, eu olhava, baixava o cara para o livro e tal. Aí ele veio sentar do meu lado. Teve uma hora que ele não aguentou. Aí sentou do meu lado. Aí começou aquele papo. Olha, você desculpa te atrapalhar e tal, mas eu tenho certeza que eu te conheço. Aí eu dei aquele sorrisinho sem graça, né? Falei, é, pode ser que você me conheça. Ele falou, não, estou falando sério, tenho certeza que eu te conheço, isso não é paquera. Eu estou falando sério. Aí eu sorri mais uma vez. Falei, não, se preocupa não, você vai lembrar. Voltei para o livro. Aí ele falou assim, não, olha só, estou falando sério, eu tenho a certeza que a gente se conhece. Falei, olha, a gente não se conhece, mas você pode me conhecer. Aí virei para ele e falei assim, fica tranquilo, você vai lembrar. Você me conhece da sua casa. Aí teve um silêncio. Aí eu já achei aquilo meio estranho, né? E ele ficou olhando bem para mim assim. Aí de repente ele virou para mim e falou assim, você me desculpa, isso nunca me aconteceu antes, eu tinha bebido demais. Gente, aí eu entrei em pânico, porque aí eu dizia para ele assim, não, você não está entendendo. aí ele dizia assim, não, naquele dia eu estava muito nervoso, eu tinha trabalhado muito, eu estava sob muito estresse, você tem que entender, foi uma situação muito especial. E eu dizia, não, para, para, você não está entendendo, não é nada disso. Ele disse, não, você que precisa me entender, isso não aconteceu antes, você precisa me dar uma segunda chance. E eu desesperada, porque eu dizia, meu Deus do céu, o que eu vou dizer agora para esse menino, né? E eu falei, aí eu falei assim, para, 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 por favor, para, para. Aí ele tomou um susto, aí eu falei, olha só, eu sou jornalista, eu faço reportagem, eu apresento jornal, você me conhece da TV Globo. Aí, gente, o cara ficou, ele ficou lívido, ele não sabia o que fazer. porque a essa altura ele já tinha confessado tudo, né? Não tinha mais jeito. Que maravilhoso isso. Não, e aí ele continuou se explicando, continuou se explicando, e aí a situação foi ficando tão difícil, que eu falei assim, olha, com licença, é meu voo, eu estou indo. Não era, mas eu falei, eu vou para qualquer lugar do mundo, mas eu posso sair daqui dessa cadeira. Nessa situação. E a gente também fez a pesquisa, e achou esse rapaz, ele está aqui, e ele veio te pedir discurso. Não.